Oi pessoal, desse primeiro vídeo do ano, 2 de janeiro, nesse vídeo como tá no título é como você ter um instander atualizado, ele tá na última versão instander que tem várias funções, é um instagram modificado, ele tem várias funções, você pode baixar stories, vídeos, fotos as fotos que o pessoal posta também tem várias funções que eu vou mostrar elas durante o vídeo ele também tem as funções de melhorar a qualidade, não só nas fotos, você também pode melhorar o seu story, enfim, tem várias coisas nele aqui mas antes gente, antes de eu ir pro vídeo, começar a mostrar pra vocês, os créditos do vídeo vai pra Panedits que foi no canal dela, sem querer foi no canal dela que eu vi esse vídeo, tem eu acho 4 dias que ela postou, então o link do vídeo que eu assisti e também o link do canal dela vai tá na descrição pra quem quiser ir lá, tá? Ela explicou direitinho também no vídeo dela como funciona é que é esse vídeo aqui de 4 dias atrás, esse último vídeo que ela postou é, gente, outra coisa, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu falar pra vocês ah, feliz ano novo pra vocês é, muito obrigado a todos que me acompanharam durante esse 2021, né, que acabou, há 2 dias atrás e pra quem vai continuar acompanhando o canal, muito obrigado também desejo a todos vocês um feliz ano novo, um ano de saúde, muita paz, um ano de realizações e é isso, gente, que coisas boas aconteçam com você e é isso, agora vocês vão ficar aí com o vídeo e no final do vídeo, pra quem não sabe eu vou mostrar como você baixa pelo, como baixa o Instagram pelo link que vai tá na descrição do vídeo ele tem a versão primária e a versão secundária, então se você quiser, por exemplo se você tem o WhatsApp da, o WhatsApp não, o Instagram da Play Store e não quer apagar o seu Instagram e ficar com os dois, você pode então baixar a versão secundária porque aí você não precisa apagar o da Play Store, tá bom? mas caso você não se importe, então você pega, apaga o que você tem da Play Store e baixa a versão primária, você que sabe eu tô com dois Instagram aqui instalados, eu acho que nenhum dos dois é da Play Store porém eu vou apagar os dois porque, enfim, eu só quero ficar com um então eu vou desinstalar esses dois Instagram que eu tenho aqui instalado bom, e no final do vídeo, caso você não saiba, eu vou mostrar pra você como baixar o Instagram pelo link, como baixar esse Instagram do vídeo pelo link que vai tá na descrição pra você bom, então pronto, já apaguei os Instagrams que eu tinha aqui instalado vou abrir aqui os meus arquivos vou aqui em armazenamento interno, download na pasta de download e aqui então eu vou procurar o Instagram que a gente acabou de baixar deixa eu ver aqui qual que é do dia de hoje ok, ó, tá aqui, 1 de janeiro versão aqui, ó, primária e agora eu vou fazer a instalação do aplicativo gente, agora que instalou o Instagram, recomendo que você faça o seguinte antes de abrir o aplicativo, clica aqui em concluído abre as configurações do seu celular configurações, procura a opção aplicativos e aqui agora você vai procurar o Instagram que a gente acabou de instalar vou pesquisar aqui porque é mais rápido clica nele vai na opção permissões e tudo que tá aqui em permissões, você vai permitir desse jeito aqui, ó você vai clicar e vai permitir durante o aplicativo ou se não pode ser que tenha só essa opção aqui, ó, permitir o importante é você dar essa permissão que estiver pedindo aqui, que estiver aqui na verdade porque aí ele evita que você fique dando essas permissões quando você estiver utilizando o aplicativo e também pra não acontecer de dar nenhum erro ou até mesmo você não conseguir usar determinada função aqui agora por último você vai aqui, ó, nessa aqui, ó, instalar apps desconhecidos e vai permitir dessa fonte agora que você já fez isso, você já pode abrir o seu instander aí ok, abrindo o meu aqui, ó, vai vir com essa tela ali apareceu o nome lá embaixo e aqui agora então eu vou colocar os dados da minha conta aqui, ó, pronto, acabei de entrar na minha conta inclusive quem quiser me seguir no Instagram, eu tô com uma conta nova tem algum tempo já que eu já troquei de conta, aliás mas o arroba é o mesmo, então o arroba da minha conta é o mesmo e tá aí na descrição, tá, caso você queira eu acho que tá o link, se eu não me engano, eu tenho certeza mas aqui, ó, só pra ficar mais fácil esse aqui é o meu arroba no Instagram não costumo postar foto, não tenho costume e raramente, raramente não, de vez em quando eu tô postando um story ou outro por aqui então quem quiser me seguir no Instagram é esse arroba ali bom, aqui no Instagram, olha, você já pode ver aqui, ó deixa eu achar meu pincel aqui você clicando aqui, você pode o pincel tá na cor branca aqui você pode então tá baixando as fotos, olha só você clicar e se for mais de uma foto vai aparecer essa mensagem aqui, ó se você quer baixar as três mídias ou se você quer baixar a primeira e aí você escolhe e então o download vai ser feito e aí, ó, talvez, deixa eu ver se vai pedir a permissão pronto, ó, já foi, nem pediu permissão aqui porque a gente já deu as permissões lá deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês bom, aqui é isso aqui não tem nenhuma novidade aqui na tela de início bom, aqui no story deixa eu ver se dá aqui, ó, no story você clica nos três pontinhos tem aqui a opção salvar foto e aqui, ó, enfim tem a opção aqui pra você tá salvando eu tô mostrando aqui com o meu deixa eu ir no Instagram de outra pessoa então você clica lá em cima, olha lá nos três pontinhos lá em cima, no caso e aqui, então, na verdade, aqui vai tá a opção download pra você tá baixando o story e também você pode tá baixando o vídeo o vídeo que tiver no story bom, agora aqui, ó, indo aqui no no meu perfil clicando lá nas três barrinhas lá em cima tem aqui a opção em standard aqui, ó, tá vendo? deixa eu circular aqui pra vocês clicando aqui você tem a seguinte opção aqui em download aqui, então, você clicando aqui, ó nessa opção aqui você vai tá, tipo quando você for salvar uma uma foto ou alguma coisa vai tá salvo com o nome de usuário da pessoa, por exemplo se eu vou salvar se eu pegar e salvar aqui uma foto ou, enfim, qualquer coisa do meu Instagram vai aparecer uma meio que uma pasta específica só de coisas que eu salvei do meu arroba, entendeu? De mim espero que vocês tenham entendido aqui em privacidade aqui tem essa aqui, ó pra você tá desativando o anúncio se eu não me engano, são isso aqui pra você desativar o do Analytics tá bom? voltando aqui, ó, nessa aqui aqui é pra você ocultar que você viu a mensagem caso uma pessoa te mande mensagem você visualizar no direct não vai mostrar que você viu aqui é pra desativar o digitando acho que é isso aqui é pra você ficar é quando você for ver um story de alguém, não vai aparecer que você viu e essa última aqui é pra você ficar, tipo, invisível na live e a pessoa não vai saber que você tá na live dela indo aqui, nessa aqui, ó qualidade aqui é pra você aumentar a qualidade dos stories do Reels, aqui, ó Reels, não sei IGTV foto e... essa aqui, gente eu não lembro qual que é não sei se é a mesma coisa só pra você deixar na qualidade máxima não lembro que é agora no momento e eu acho que por fim é isso aqui, ó aqui, aqui em feed e story é se você quer que os vídeos sejam reproduzidos automaticamente com som aqui é o autoplay se você quer que o vídeo tipo, se você deixar ativado eu acho que você não precisa clicar no play automaticamente assim que você estiver deslizando e tiver um vídeo ele vai ser reproduzido automaticamente sem que você precise clicar pra ele passar eu acho que é isso e aqui, olha é pra você escolher se você quer que exibe que os likes sejam exibidos deixa eu mostrar aqui pra vocês vou deixar desmarcado se não me engano é isso, gente eu deixei eles marcados aquela opção e aí voltando aqui, ó a publicação aqui tá aparecendo quantas pessoas que curtiram tá vendo? 2.303 pessoas então eu marcando aquela opção aqui, ó marcando essa opção aqui fica deixa eu ver aqui, gente que eu não notei a diferença eu não vi diferença eu não sei o que o que mudou aqui pessoal, eu não entendi essa opção mas tá escrito o seguinte aqui ocultar postagens curtidas na verdade é isso com certeza indo aqui então deixa eu ver se aqui o que é isso aqui se tem alguma importância aqui, ó ocultar postagens curtidas e não é menu adicional para comentários eu não sei que opção é essa eu não sei para que serve aqui, ó indicador segue você entendeu? aqui, ó isso aqui é tipo o exemplo se você quer que apareça se a pessoa te segue de volta então eu marquei aqui essa opção deixa eu desmarcar na verdade só para mostrar para você então aqui eu vou olhar aqui o perfil desse aqui, ó Wesley Carvalho então tá aqui, ó tá vendo que não tá no perfil dele aqui na quantidade embaixo da quantidade de seguidores dele não tá aparecendo nada você marcando aquela opção deixa eu voltar lá aqui, ó nessa aqui você ativando isso aqui, ó vai aparecer se a pessoa te segue ou não se eu não me engano é isso deixa eu confirmar se é isso mesmo então aqui agora como você pode ver aqui embaixo tá escrito o seguinte é usuário o usuário não está seguindo você é o que tá escrito aqui então aquilo lá é o indicador se você quer deixar ativado eu vou deixar ativado porque eu acho bem bacana essa essa função voltando lá aqui, olha deixa eu ver o que mais tem aqui tá, aqui não tem nada mais de importante pra mostrar pra vocês pessoal, mas foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou ainda não não tá inscrito aqui no canal aproveita pra se inscrever falta bem pouco pra gente chegar a 51.100 inscritos aqui no canal então se você ainda não tá inscrito tá assistindo o vídeo pela primeira vez eu te ajudei você gostou do vídeo gostou dessa desse vídeo atualizado do Instander coloca aí nos comentários também o que você achou dessa atualização e como eu disse pra terminar se você não tá inscrito aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra você sempre ser notificado quando eu postar vídeo novo por aqui é isso gente agora você vai ficar com o vídeo de como baixar pelo link da descrição gente pra você baixar pelo link que tá aí você vai entrar nessa página o site vai estar em espanhol então você vai descer pro final vai dar a capa vai ter uns textos aí e você vai vir até essa parte aqui onde vai estar essas duas opções aqui o primário e aqui embaixo a secundária então é só você clicar no que você for baixar e vai te levar pra página do Mediafire onde você vai fazer então o download do Instagram aí pronto depois é só você instalar igual eu fiz no vídeo